Eu não me preocupo nem um pouco de como eu devo me vestir, de como eu devo me comportar, porque quem tem que estar bem comigo sou eu, gente. Então, se eu quero usar uma roupa curta, eu uso. Se eu quero usar comprida, eu uso. Porque a vida é minha. Ninguém paga as minhas contas, ninguém cuida dos meus problemas. Quando eu deito na cama, ninguém sabe o que eu estou vivendo, o que eu estou sentindo. Ah, mas você é muito bem resolvido. Não sou. Eu sou uma pessoa que quero estar bem comigo. Sabe por quê? Eu vou morrer. Ninguém vai morrer por mim. Quem vai me julgar hoje não vai deitar lá no caixão no meu lugar. E aí, o que você quer que eu faça? Que eu vá viver segundo a opinião das pessoas? Não tem como. Eu vou vivendo do meu jeito. A minha vida é única e intransferível. A sua também.